Olá, amores! Tudo bem com vocês? Olha só, gente, o que eu trouxe aqui pra vocês. Eu trouxe aqui duas escovas pra gravar um vídeo pra vocês aqui, pra tirar dúvida de vocês, que eu tinha muito essa dúvida, então por isso que eu resolvi vir aqui correndo gravar pra vocês. E a dúvida é... Escova de cerâmica e escova de alumínio. Isso mesmo, gente. Elas são da Marcombone. As duas é da Marcombone. Eu amo essa marca de escova. E eu vou dar a minha opinião, que foi o que eu achei de uma pra outra. Olha só. Essa daqui, né, que é de... Essa daqui de alumínio, eu já tenho um bom tempo com ela, gente. Bom tempo com ela mesmo. E aí eu resolvi comprar a de cerâmica pra me ver qual que é a diferença de uma pra outra. E a de cerâmica, ela promete, né, escovação perfeita em menos tempo, prolonga a temperatura de modo uniforme. Então vamos ver o que é que realmente ela faz, né, essa escova aqui da Marcombone. Qual a diferença da cerâmica pra de alumínio. Olha só, meus queridos. O que foi que eu senti? Realmente, eu não sei se é porque essa aqui eu comprei agora e tá mais nova. E você sabe que quando a escova tá mais nova, né, ela desliza bem mais fácil na hora da escovação. Bem mais fácil mesmo. E realmente, um tempo de escovação dessa escova pra essa, essa de cerâmica, eu achei que escovou bem mais rápido. Foi bem mais rápido mesmo pra tá escovando o meu cabelo com essa escova aqui da Marcombone de cerâmica. Então eu gostei bastante do tempo, né, porque você economiza mais tempo com ela. Parece que a escova desliza mais rápido e aí faz com que facilite mais a escovação do teu cabelo. Outra coisa também que eu notei, gente, a diferença da escova de alumínio pra de cerâmica, é que essa de alumínio esquenta muito, mas esquenta assim, tipo, muito mesmo. Que se você encostar a mão aqui, ó, acidentalmente, você acaba se queimando. Esquenta bastante. Mas a de cerâmica, por incrível que pareça, ela parece que esquenta mesmo uniforme, né, de uma forma que conserva o calor do secador, mas que não venha atingir tanto se você tocar, que não venha, não é a mesma temperatura do que essa daqui da de alumínio, não. A de alumínio, ela esquenta de uma forma que você acaba até se queimando. Se você pegar aqui, encostar a mão aqui, ó, não tiver cuidado, acaba até se queimando. Ela esquenta bem mais e mostra que a temperatura fica bem visível assim que chega até queimar. Já a de cerâmica, ela não, se você chegar a encostar assim, pelo menos eu mesma encostei e não senti que viesse ser uma temperatura tão alta. Então, ela diz, né, a escova de cerâmica, que ela conserva a temperatura uniforme, que ela uniformiza o calor ali do secador e aí ela vai tomar a escova toda assim. E parece que a de alumínio, o calor dela, ela vai pra fora. E a de cerâmica, ela conserva por dentro o calor, entendeu? Pra ir alisando só o teu cabelo. Essa é a diferença de uma pra outra que eu senti, gente. Então, gente, se você me perguntar agora qual a minha opinião, qual das duas eu achei melhor, eu não sei se é porque essa de cerâmica é nova. Eu amei essa escova da Marco Boni de cerâmica. Gente, eu acabei de comprar e escovei meu cabelo uma única vez. A primeira vez que eu escovei com ela, né, que eu sempre usava a minha velhinha de guerra aí, de alumínio. Mas essa de cerâmica aqui, gente, é nota 10. Eu acabei de comprar, fui correndo ver como é que ficava no meu cabelo, escovei o meu cabelo. Mas não foi hoje, gente. Hoje não, gente. Meu cabelo já tá bom de lavar já, viu? Já tá bom de tirar a escova. Mas eu gostei bastante dessa escova aqui de cerâmica. Então, a de cerâmica eu achei que é 10 vezes melhor do que a de alumínio. Vale a pena você comprar de cerâmica, aí ela tem um cabozinho, né, diferente dessa minha. Que dá pra dividir as mechas do cabelo, pontinha fina. Então, essa aqui é o tamanho... Deixa eu ver pra vocês aqui quantos centímetros é essa aqui. Ela é 60 centímetros, gente. Olha, é o tamanho 60 centímetros. É o ideal pra escovar meu cabelo. Eu achei que escovou super rápido. Escovou super rápido mesmo. A escova deslizou perfeitamente. E é muito prática, muito fácil de usar. Eu gostei bastante dela. Então, a escova de cerâmica eu gostei bem mais do que a de alumínio. Então, tá super aprovada a escova da Marco Boni de cerâmica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tinham alguma dúvida, né, em relação a uma ou a outra, eu achei que essa daqui é bem melhor pra escovar. O cabelo desliza mais fácil. A escovação é bem mais rápida, né? Não esquenta o tampo que nem a de alumínio. É o ponto de chegar até de queimar se você encostar a mão. Então, tá de parabéns a Marco Boni aí com essa escova de cerâmica. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!